Olha só a nossa estrela, Sheila Carvalho, nossa querida Sheila Carvalho, prestigiando, abrilhantando o nosso evento em Flubilde e Fortaleza, sucesso absoluto. Você viu as meninas todas, influenciadoras, dominando o mercado? Menino, quando eu entrei ali, que delícia, né? Que energia, que astral gostoso. Olha, eu fiquei encantada, viu? Eu quero vir mais vezes. A Sheila é muito querida. A gente acompanha ela nas redes sociais. Dançarina de muito sucesso, banquista no nosso país, apresentadora, atriz de muito sucesso. E hoje é a brilhantando aqui em Flubilde e Fortaleza. Como você vê as redes sociais hoje em dia? Menina, a informação está assim, né? De um, de um, de um, de um, de um rápido. É mesmo? Sempre está no Instagram? É, minha filha. Minha filha. Sete anos, ela já fica lá, entra no YouTube, ela fala assim, maquiagem, né? Isso antes dela aprender a escrever, né? Ela já falava, maquiagem, como maquiar. Ela entrava, aí já ficava lá, se maquiando, me olhando. Então, influencia, né? E é de uma forma gostosa. Porque falar de beleza é gostoso, né? Você se sentir bonita, se cuidar, né? Você se ver maravilhosa, autoestima lá em cima. Isso é muito maravilhoso para a mulher. Como que foi para você participar? Porque ela se cuida bastante, sem desver. Está sempre mais fácil, né? Lutando contra a gravidade, sabe, Brasil? Então, é uma luta árdua, constante, dia a dia, né? Eu passo tanto creme, que meu marido me chama mulher creme. Deita na cama, chega a escorregar, né? Qualquer dia eu vou buscar você de madrugada no chão de tanto creme que você passa. É bem assim, bem por aí. Você deu uma olhada nos produtos da Nova Muriel? A variedade para tudo? Então, eu vi na internet, né? Porque eu cheguei aqui e já fui direto para o Oba-Oba. Já fui lá falar com todo mundo, dançar, atender todo mundo. Vou dar uma olhadinha agora ali, ao vivo. Uma variedade incrível. Cabelos corporal, incrível. E muito bom ter você aqui com a gente, a Brilhante. Eu vou bem pegar uns ali para a minha filha, né? Porque ela tem o cabelo assim, todo enroladinho. Pronto, já vou lá catar todas para mim. O sorriso da Sheila Carvalho para vocês. Pronto, já vou lá.